Olá, estou aqui novamente com vocês, mas nesse momento não como coordenadora de curso, assim como professora de uma das disciplinas do curso, a segunda disciplina do curso de especialização em filosofia e psicanálise, sob o nome metodologia EAD. Metodologia EAD é a metodologia aplicada ao ensino e aprendizagem na modalidade à distância. Tanto essa disciplina como a disciplina anterior são duas disciplinas metodológicas para o trabalho em EAD. Vocês viram com a professora Daísa, como trabalhar com as mídias na educação, privilegiando o uso dessas mídias na plataforma e mesmo fora dela outros recursos para se atrapalhar com esse processo de ensino e aprendizagem. Bem, a minha disciplina, ela trabalha o elemento, a maneira como as pessoas envolvidas nesse processo de ensino e aprendizagem podem ter elementos para trabalhar em EAD. Quais são os elementos que vocês poderiam utilizar para esse trabalho em EAD? É uma disciplina metodológica, mas não uma disciplina prática, assim, para trabalhar em EAD você deve agir dessa maneira. Eu escolhi outro modo de trabalhar a disciplina a partir dos princípios. Então, quais são os princípios que vamos seguir no trabalho em EAD? E vocês vão perceber que os princípios são os mesmos para qualquer formato de ensino e aprendizagem. Seguindo, claro, uma maneira, uma educação aberta e emancipadora. Não um processo educacional rígido, fechado, em que você, aluno e mesmo os professores, ficariam limitados. Não, a gente parte do princípio dessa educação aberta e, no caso, ela é aberta, mas ela é também à distância. Então, como trabalhar alguns elementos com os quais a gente possa diminuir a distância? Que é um elemento complicador, né? Ao mesmo tempo, vocês estão distribuídos em várias partes do estado, né? Então, tendo acesso a esse curso, vocês vão perceber que alguns professores nem mesmo de Vitória são, são de outros estados. Então, quer dizer, a gente abre e dá possibilidades pela educação à distância. Mas limitamos um pouco, porque a gente não tem o professor ali junto com vocês. Só que a gente não tem o professor junto, mas nós temos uma equipe toda junto com vocês, né? Então, é um trabalho em rede. Desde a apresentação do material didático, já na ilustração da capa do material didático, vocês vão perceber que, quando se trabalha em AD, se trabalha em rede, né? Então, esse é o princípio. Então, vocês têm junto com vocês tutores, tutores presenciais, tutores à distância, tem a coordenação de curso, tem o professor da disciplina, tem o coordenador de polo. Pessoas com as quais você vai lidar e que estão envolvidas diretamente no seu processo de aprendizagem. Bem, então, tendo em vista esses objetivos principais da disciplina, ela é disposta da seguinte maneira, em três módulos didáticos distintos, para os quais eu escolhi a apresentação de caso. A apresentação de caso, né? É um caso na filosofia, que é o caso de Sócrates, da metodologia de ensino de aprendizagem de Sócrates, e contra o que Sócrates lutava, né? Ele lutava contra uma outra metodologia de ensino e aprendizagem, que era a metodologia mais comum e difundida de sua época, que era a metodologia dos sofistas. Então, no primeiro módulo, a gente faz uma comparação entre a metodologia de ensino e aprendizagem de Sócrates e a metodologia de ensino e aprendizagem de sofistas. A comparação é essa que vocês mesmos vão fazer e tirar as suas conclusões. O que é isso, o que essas duas metodologias de ensino e aprendizagem podem ser interessantes para o trabalho em EAD, né? Para o seu trabalho, você aluno. Bem, essa é a primeira proposta, a proposta do primeiro módulo da disciplina. A proposta do segundo módulo é voltada para a metodologia do ensino e aprendizagem da psicanálise proposta por Lacan. Bem, vocês vão perceber que tem toda uma proposta que inclui a revolução cultural de maio de 68, tudo isso está implicada, né? Tudo isso, se vocês pesquisarem as propostas de escola aberta, justamente acontece naquele momento, né? Das propostas inovadoras em ensino e aprendizagem dos anos 60, 70, né? Das escolas abertas. Então, a proposta do Lacan é uma proposta de ensino e aprendizagem aberta, né? E diferenciada. E nós fizemos um paralelo entre a EAD e a proposta do Lacan. Então, vocês vão entender e vão perceber o que é o trabalho, a base do trabalho do Lacan é o ensino por meio de pequenos grupos chamados cartéis, que é a mesma forma com a qual nós trabalhamos a EAD aqui, porque a nossa EAD é semipresencial, então com o encontro de pequenos grupos. Então, nós vamos focalizar a parte dos encontros, a importância desse trabalho de pequenos grupos para o sucesso da proposta de trabalho. Bem, então, no segundo módulo, um paralelo entre a metodologia proposta pela psicanálise lacaniana e a metodologia EAD, uma analogia possível. Enfim, no terceiro módulo, então, trabalhamos com a metodologia de ensino e aprendizagem e o questionamento proposto pelo filósofo Jacques Rancière, né? A ensino e aprendizagem tradicional, a partir da retomada de uma proposta de metodologia de ensino e aprendizagem emancipadora. Então, esse terceiro módulo, nós abordamos a metodologia EAD, mas dentro da sua parte a distância, a distância mediada por instrumentos e objetos de aprendizagem. Com isso, com essa proposta, nós retomamos várias modalidades, vários questionamentos sobre ensino e aprendizagem, desde o tradicional, desde o antigo, desde o filosófico, que já é um questionamento ao método antigo, até o contemporâneo, com a metodologia da educação aberta e à distância. A proposta, então, dessa disciplina é dar fundamentos e subsídios para que vocês possam entender os princípios nos quais se fundamentam o trabalho em EAD e o trabalho que vocês vão fazer de filosofia e psicanálise a partir da EAD. Espero que vocês consigam perceber, utilizar a disciplina para perceber esse projeto e consigam adequá-lo e adaptá-lo bem à prática de educação de vocês. Bom trabalho para todos vocês e até lá!